Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! É, alguém colocou aqui, o Gustavo Remor falou, Murilão tem que contar quando levou o choque na cabeça. É, isso aí, o Remor, cara, acho que você deve conhecer já, é o cara que faz os drones do Alok, ele trabalhou, faz vários trabalhos com a gente, faz com vários amigos aí, Golviso, faz todo mundo. Ele é o, posso dizer que ele é o melhor cara de drone do Brasil hoje, talvez do mundo até, porque ele é muito bom. O Remorzeira é, detona mesmo, o cara manda bem demais. Beijo, Remor, saudade de você. Daqui de Curitiba, São José dos Pinhais, é um São José Pinhense. Cara, hoje a gente andou, aqui a gente faz tudo ao vivo, né, cara, mas hoje a gente gravou um, a gente fez um podcast gravado, já pensando já, um pouquinho mais pra frente, que a gente conta depois. Legal. É, que eu não quero deixar o canal sem vídeo, cara, eu gosto muito disso aqui, eu acho que isso aqui é feito de coração pros nossos parceiros do audiovisual. E teve um parceiro do drone aqui, do FPV, cara. É, então, o Remor é do FPV, né? O maluco do céu, cara, ele foi muito bom. Ele tirou umas dúvidas aqui, porque eu piloto o drone, mas eu digo assim, eu sou Nutella, eu sou Nutella. Eu piloto o drone no telão, assim, mais no... É, eu achei que era bom no drone até eu ver o Remor pilotando, depois disso, não sei o que virou. Mas essa história do Remor aí é bem legal, assim, que aconteceu comigo, assim, que legal não é, né, foi bem triste, na verdade, mas... Eu tava num evento, acabaram de encerrar o show, na hora que eu saí, todo mundo comemorando, ó, deu certo, tava com o Gustavo Mota, né, um artista que eu trabalhava, na Bahia. É, sete horas da manhã, acabou o show, a gente foi pro camarim, todo mundo comemorou, ó, tudo certo, tá muito massa, tal, a hora que eu saí da... Eu tomei um golão de água, porque tava muito calor, a hora que eu saí, encostei num ferro do camarim, fui electrocutado. Minha cabeça explodiu, saiu sangue na parede, todo mundo viu que eu tava tomando choque por causa desse sangue, e aí veio o Marcel, que trabalhava comigo na época, deu um chute em mim, começou a me tirar, tive três paradas cardíacas, fui pro hospital, é, fiquei, hoje, enfim, foi bem terrível, longe da família, assim, a família saber de onde eu tava e tudo, então foi... Não, foi um choquinho, foi um choquinho mesmo, ao ponto de passar a corrente pelo corpo e sair, e hoje, hoje eu convivo com isso, né, tem uma enzima do coração, que envolve o coração, que se chama CPK, é, e a minha enzima é muito alta, ela é elevada, ela chega a 15 mil, pra você ter uma ideia, é um artista, um artista, um atleta de Ironman, ele tem 15 mil, ele fica com 15 mil de CPK, quando ele tá no auge dos treinos, então eu tenho essa enzima o tempo todo acelerada, então eu não posso exceder demais, esses físicos, que podem me dar uma parada cardíaca, deu por conta do choque. Caraca, que loucuragem, cara, eu achei que tinha sido, tipo, tomei um choquinho e tá aí sentado. Não, foi um chocão mesmo, esse foi um perrengue de verdade mesmo, da área. É, e hoje eu não consigo trocar uma lâmpada de casa, mais porque eu tenho medo. Chuveiro, então, lascou. Cara, e essas coisas no nosso meio, é complicado, cara. Eu tava vendo esses dias lá, o cinegrafista lá do Faustão, lá, que tomou um choque na porta do carro e foi pro chão, né? É, então, tem vários casos aí, né, que aconteceu agora num evento também aí, parece que também foi eletrocutado um operador, aí teve uma vez um cara do Henrique Juliano também, na mesma época que eu, que foi eletrocutado também, e dos casos que aconteceram, assim, no Brasil, assim, tipo, muito poucos sobreviveram, assim, a maioria é morte, assim. Caraca, que choque nervoso mesmo, cara. Porra. Música 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 Música